A demarcação de terras indígenas é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 aos povos originários. Antes das terras serem da União, pertencem primeiro aos indígenas. São dois artigos da Carta Maior do País que fazem com que esses direitos prevaleçam, ou pelo menos deveriam prevalecer. No artigo 231 são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E cabe à União demarcar essas terras, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens. Já no artigo 232 fica garantida a intervenção do Ministério Público Federal em todos os atos do processo, quando os índios, suas comunidades e suas organizações forem partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos e interesses. Mas por causa de uma história que começou lá atrás, hoje esses dois artigos da Constituição não são cumpridos. A questão da demarcação de terras indígenas aqui no Mato Grosso do Sul tem no mínimo 40 anos. Durante o governo de Getúlio Vargas, o programa, conhecido como Marcha para o Oeste, tinha como objetivo povoar a região centro-oeste do país. Como incentivo, as terras daqui foram doadas para os colonos da época, expulsando os indígenas guaraní-caioás que habitavam essa região. Desde então, essa população que já morava aqui ficou sem as terras, que por direito já eram deles. A gente está aqui na espera de demarcação mais de 20 anos, né? Na onde a terra significa muita coisa para nós, né? Porque a terra, primeiramente, para nós é vida. E sem a terra nós não conseguimos nada. Não conseguimos vida, educação, saúde e a recuperação do que já foi desmatado pelo ruralista. Depois da expulsão dos indígenas de suas terras tradicionais, foram criadas reservas. Todas as etnias passaram a viver juntas no mesmo espaço, com o argumento de que índio é tudo igual. Esse processo de deslocamento nunca foi pacífico e as terras originárias também nunca foram devolvidas. A reserva é um lugar que não faz parte do nosso Tecorá, né? Porque o nosso Tecorá, onde que demarca o nosso Tecorá, é onde tem a nossa alma e nossos ancestrais ali, né? Então ali tem um profundo lugar sagrado. O território próprio de cada etnia conhecido como Tecorá não foi respeitado. As reservas passaram a ser conhecidas como balcões da violência e a situação em muitas delas até hoje é de crise humanitária. O que a terra significa para nós? É para o nosso futuro, é para as nossas crianças. As crianças estão aumentando lá na aldeia, não tem mais espaço para viver, não tem mais espaço para plantar a nossa cultura indígena, sabe? Para uma aldeia se fixar num local, é necessário que tenha um rio próximo para o banho, árvores que forneçam parte do sustento, lavoura para complementar a alimentação e a casa de reza, onde a comunidade faz as orações e as reuniões. É uma área onde os ancestrais moraram e foram enterrados. Nesse espaço inclui também algo muito caro aos indígenas de hoje, a liberdade de ir e vir e fazerem o que a cultura tanto tenta preservar. Por isso que quando se fala em demarcação de terras indígenas, não é qualquer território. É um local onde eles já habitavam e que por direito já era deles. E com essa violação de direitos na falta de demarcação de terras nas comunidades Guarani-Caiuá, o conflito entre fazendeiros e indígenas fica ainda mais grave. A gente quer a terra para a gente viver, trabalhar, viver em liberdade, de plantar e sorrir e então ter essa liberdade de viver. Os fazendeiros só pensam no dinheiro. A terra dá um lucro para eles. Os proprietários são preços só para enriquecer. Porque a gente não é rico. A gente não tem nada. A gente só planta só para viver, não é para enriquecer. Se de um lado estão os latifundiários, que tomaram posse de uma terra que já tinha donos, do outro estão os indígenas, que reivindicam o território que era dos ancestrais e que foi tirada à força. A questão é, de acordo com a Constituição, o título de propriedade desses fazendeiros é nulo e sem efeitos depois da demarcação ser homologada. A bancada ruralista tem bloqueado isso, de certa forma, porque acha que terra de índio é terra improdutiva. Caso contrário, a terra do índio tem as suas produções. A recuperação do solo, a recuperação da mata, que é um ponto fundamental da questão indígena, aqui no nosso estado fica inviabilizado por conta dessas políticas dos ruralistas. Como consequência dessa briga pela terra, vem os registros de assassinatos, ameaças de mortes contra líderes indígenas e atentado às aldeias. Nove horas da noite, eu vi um trastor de carregadeira estar vindo ali, e atrás dele, com aquele caminhonete raíluz preto e também golbolinho. Eu pensei que vai passar tudo direto aqui, mas eu pensou tudo criança, idoso, que estava aqui, fazendo guaxirene. Aí quando eu vi a máquina estar vindo ali, aí todo mundo parado. Eu fui encostado ali, antes tinha um porteiro ali. Aí eu fui encostado ali e a criança também, de sete anos, na minha braça. É sorte que tinha um poste grande assim, eu estava encostado ali. Ele pensou que minha cabeça que está atirando assim num poste assim, ele eu acho que queria me aceitar na minha cabeça, né? Só me abraço que está saindo ali, aí me aceitou no meu braço. E o outro, o parceiro guerreiro também, e foi acertado aqui, quando correu aqui. E o outro ali. Três pessoas foram feridos no mesmo dia. Nas diferentes aldeias espalhadas pelo Mato Grosso do Sul, a realidade das ameaças e dos ataques é a mesma. E claro, assustadora. Então, no outro dia, eles já vieram com mais caminhonetas, uma média de 150 caminhonetas aqui atacando, com arma pesada e também com rojão. Então, aonde vieram atacando, eles passaram e fizeram dois grupos de ataques. Eles fizeram um aqui pelo milharal e outro fizeram lá pela estrada. Enquanto os ataques continuam a acontecer, os indígenas ficam à espera da demarcação das terras e da ação da justiça. Porque a gente sempre fazemos pressão, né? E sempre nós conseguimos na pressão à justiça, aos governos, e para resolver os problemas. Sem pressão. E o processo não anda. Então, essa é a nossa preocupação. E queremos que esse governo, esse governo atual, que está hoje, está no poder, queremos que esse governo acelere esse trabalho do processo para nossos povos, Guarani e Caioá, para eles viverem, o que está vivendo na nossa retomada, para que seja a demarcação para nossas comunidades. Legenda Adriana Zanotto